Gafanhoto Piloto Vem do chuveiro, escapa como um raio da sua obrigação É a coisa mais difícil, vencer sem as calmas Tenho um plano super infalível, presente de sardinha Brinquedo de tecido, eu sei que vai gostar É muita tentação e um banho bem quentinho Nesse gato vamos dar, vem cá gatinho Deixa de moleza, vou deixar sua sardinha lá em cima Na mesa, se não tomar um banho Você não ganha nada, nem sardinha, nem brinquedo Só um quilo de salada Se não tomar um banho Você não ganha nada, nem sardinha, nem brinquedo Só um quilo de salada Meu gato é fedoronto e é bem ligeiro Não gosta da limpeza e nem do chuveiro Escapa como um raio da sua obrigação É a coisa mais difícil, vencer sem as calmas Tenho um plano super infalível, presente de sardinha Brinquedo de tecido, eu sei que vai gostar É muita tentação e um banho bem quentinho Nesse gato vamos dar, vem cá gatinho E deixa de moleza, vou deixar sua sardinha lá em cima Da mesa, se não tomar um banho Você não ganha nada, nem sardinha, nem brinquedo Só um quilo de salada Se não tomar um banho Você não ganha nada, nem sardinha, nem brinquedo Só um quilo de salada